Então, olha a diferença aí das figuras, né? Vamos para as perguntas. 2. Camila mora no campo ou na cidade? O que você acha isso? Dá uma olhadinha lá na imagem da Camila e verifica. 3. O que você observa no desenho feito pelos indígenas Ikepeng? 4. Qual dos lugares mostrados mais se parece com o lugar onde você mora? Por quê? Dá uma olhadinha aí. Os lugares podem ser representados de diversas formas, como obras de arte, como foi representado pela Lia, com desenhos, como foi representado pela Camila e fotografias, diversos tipos de mapa, pinturas e maquetes. Eu amo trabalhar com maquetes. Nós vamos ver uma maneira ainda de poder trabalhar com maquete. E esse 5 aqui já foi feito o trabalho dentro do sala de aula. Nós fizemos o desenho do bairro, inclusive da apostila tem. Então, ele já foi feito, já foi realizado. Olha só essa maquete. Isso aqui eu gostaria muito de fazer com os pais, de montar uma maquete do próximo trabalho para montar uma maquete. Então, olha, a maquete representa um objeto ou um espaço, geralmente em tamanho reduzido, ou seja, menor, pode ser bem menor. Olha só, ano passado, uma aluna minha fez com a mãe, uma caixa de sapato. Ela abriu a caixa de sapato, ela fez, aí ela fechou a caixa de sapato, era a maquete dela. Muito lindo e interessante. Então, na maquete é possível ver detalhes das construções e dos objetos representados, como as janelas, as casas, a altura e a largura dos prédios e etc. Então, 6. Que lugar foi representado na maquete aí? Que lugar? Qual é a cor do prédio mais alto? Quantas escolas há no lugar representado? O que mais há na maquete? Então, você vai fazer a observação dessa maquete aí, vai responder aí no seu livro, tá? E aí, vamos verificar a construção da maquete. Então, pai, mãe, eu sei que tá tudo corrido dentro de casa, porque eu sei por mim, né? Eu sou mãe, sou professora, sou costureira, sou médica, sou mãe de cachorro, sou tudo dentro de casa. Então, é complicado pra mim também. Às vezes eu termino, é tarde de fazer as coisas. Nossa, eu levanto, cuido das coisas, parece que eu não vou terminar nunca. Então, eu sei que é difícil aí pra vocês também. Mas olha só, são coisas que vai ficar pra sempre. Então, não tem preço. E o conhecimento, então, melhor ainda. Então, aqui em grupo, era pra construir uma maquete de um bairro. Só que nunca dá pra fazer em grupo, dentro de sala. Então, o que que acontece? Tenta fazer uma maquete em casa com seu filho, com caixinhas de remédio, com rolinho de papel higiênico, caixas pequenas que dá pra fazer. Pega uma caixa de sapato, pega uma coisa bem pequena e ir ali e montar o bairro de vocês, pra que ele possa entender o nome das ruas. Vai ficar muito legal. Tenta usar a tua criatividade aí com eles. Dê uma pesquisada nas maquetes, pra gente poder expor aí. Guarda, porque quando a gente vai retornar pra escola, eu monto elas inteiras juntas e monto o bairro inteiro. Fica muito lindo. Vamos ficar com essa atividade aí em casa? Vai fazendo devagar, quando a gente retornar, já tá ok. Na nossa apostila, nós vamos trabalhar município. Então, é a mesma coisa, trabalhar com as ruas, bairros. Nós precisamos entender como funciona, né? Então, eu coloquei esse daqui pra não perder o fio da meada, pra continuar o trabalho da apostila, mas que é de suma importância, porque o nosso currículo pede que o professor trabalhe dentro de sala de aula. Ele tem que conhecer o município. Então, é importante. Por isso eu gosto dessa apostila. O Brasil está dividido em estados. Se ele olhar o mapa, ele vai enxergar que nós temos estados. Os estados são divididos em áreas menores, que nós chamamos de municípios, como o nosso município. O município é formado por uma zona urbana, que é a cidade, que é isso, que foi trabalhado lá no livro didático, sem perceber. Ele precisa entender a diferença do que é a cidade e o que é a zona rural, que é o campo. Quem governa o município é o prefeito, ajudado pelos secretários. Na ausência do prefeito, quem governa o município é o vice-prefeito. Os vereadores acompanham a Câmara Municipal e fazem as leis municipais. O prefeito e o vice-prefeito, os vereadores, são eleitos pelo povo, através do voto, por meio do voto secreto. Este ano é um ano de eleição. E eu vou fazer eleição dentro de sala de aula, entre os alunos, sempre faço. Então, para que possa compreender a importância de um ano eleitoral, de um ano político, eles precisam entender a importância do seu voto. Então, eles vão responder algumas perguntas que não deixam de ser importantes. Um, como o Brasil está dividido a tudo aqui no texto? É só pedir para que eles leiam. Dois, o que é município? Três, como é formado o município? Quatro, complete. Então, aí nesse espaço, aqui nesse espaço, você vai completar o governo, município, ajudado pelos quem? Está aqui no texto. Ele trabalha na... Você vai olhar aqui no texto, vai responder. B, na ausência do... Completa aqui nesse espaço. Quem governa o município é o... Vai ter que completar aqui embaixo. Outras perguntas. Todos os vereadores fazem o quê? Eles acompanhar o quê? Olha lá no texto. O povo elege o... O... Eu os... Por meio do... Está lá. A professora leu para vocês. Aqui tem assim. Pesquise com pessoas de sua família a respeito de algum morador antigo que tenha vivido sua infância no bairro, onde mora. E peça que ele descreva as principais melhorias que contribuíram com o crescimento do seu bairro. Faça as anotações abaixo. Registre as informações no seu... Sobre o seu município. Ou seja, registre as informações sobre o seu município. O nome do município tem que saber. O nome do prefeito tem que saber. O nome do vereador tem que saber. O nome de uma praça tem praça aí. E o nome de uma avenida. Dando continuidade ao trabalho, nós temos aqui a diferença em cidade, campo, zona urbana, zona rural. Então, esta área aqui que nós chamamos sede do município, isso aqui é zona urbana. Então, elas moram em casas, apartamentos, kitinetes, que não tem prédios tão altos, em ruas, avenidas e praças. Pessoas que trabalham em lojas, bancos, hospitais, fábricas. Contam com os serviços de eletricidade, água, esgoto, tratamento, transporte coletivo, comércio variado, bancos, entre outros. No campo, claro que muito lugar do campo tem energia. Tem água, muitos tem poço. As pessoas moram em sítios, chacras, fazendas, ou granjas. A maioria das pessoas trabalha cuidando da lavoura, ou do gado. Aqueles que cuidam da lavoura são chamados de agricultores ou lavradores. As pessoas que se dedicam à criação do gado, nós chamamos de pecuaristas. E as pessoas que se dedicam à criação de aves são os agricultores. nós temos algumas perguntas aí, complete as frases. As pessoas que moram na cidade formam a... Então, você vai colocar aí, tá bom? Bem aí no início do texto. Dá uma lida, que você encontra tudo no texto. As pessoas que moram no campo, em sítios, chacras, fazendas, etc., formam a... B, aquelas que... Aqueles que cuidam da lavoura são chamados... Ou... Então, tem dois lugares aqui pra você responder aqui, chamados e... Ou... C, ou... Está tudo no texto, gente. Se dedicam à criação do gado, como bois, cavalos, cabra, porcos... oito... Responda... A, você mora em uma comunidade urbana ou rural? B, em lugar você mora... Em que lugar você mora? Casa, apartamento... Nove, para você, como é o trabalho? No campo? Como você acha que eu trabalho no campo? Já foi falado sobre isso. Na cidade? Dez, observe as figuras e escreva o tipo de comunidade que cada um representa. olha aí e escreve abaixo. Então, procure a revista figuras que retratam a vida da zona rural e a vida da zona urbana e coloque-as nos espaços correspondentes. Gente, se não tiver figuras, se não tiver livros para recortar, desenhe, não tem problema, tá bom? O livro didático da página 8 a 17 e a atividade extra de 21 a 25. Qualquer dúvida, paz, eu estarei aqui. E eu aproveitei as fotos, que foram poucas fotos que me mandaram. E vou colocar aí a foto das mãezinhas fazendo a... Continuando a homenagem, como eu falei, dia das mães é todos os dias. Então, coloquei aqui a foto da mãezinha. Parabéns, mãezinha. E essas crianças lindas, Deus ilumine vocês. qualquer dúvida, eu estou integralmente online, tá bom? Então, obrigada e boa tarde. Tchau, e aí Obrigado.